Antes a carreira do cientista social estava muito atrelada a uma carreira acadêmica. Então, quase que necessariamente você iria fazer uma formação acadêmica para ter uma posição na universidade, como professor, basicamente. Isso mudou muito hoje, o campo está muito mais amplo. É possível encontrar cientistas sociais atuando no terceiro setor, esse campo das ONGs, no setor privado. Eu mesmo tenho uma inserção acadêmica e uma inserção no campo de produção artística, fazendo assessoria a produtos ficcionais, dramatúrgicos. Então, é claro que existe ainda para aqueles que querem seguir carreira acadêmica, que têm essa vocação para uma carreira acadêmica, existe, claro. Vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, vai, enfim, seguir por aí. Mas, se não é essa a sua vocação, não quer dizer que você não possa fazer ciências sociais. Existem mil outras possibilidades de inserção profissional. Eu vim para cá como recém-doutora, numa seleção que o CPDOC, uma seleção nacional que o CPDOC implementou. E eu tinha, como várias pessoas da minha geração, o CPDOC e a Fundação Getúlio Vargas como referências de instituições de qualidade, de uma instituição justamente de qualidade, porque compatibiliza dois elementos que, em geral, não vêm associados. Aqui existe um comprometimento com a pesquisa e com o ensino, um ensino de qualidade, uma pesquisa de qualidade, que é de ponta, que é uma referência nacional, mas também internacional, e, ao mesmo tempo, uma infraestrutura que possibilita um trabalho cotidiano, prazeroso. O FGV é uma marca, não é uma marca localizada a um Estado, quer dizer, é uma marca nacional. E é uma marca, não é apenas uma promoção de marketing, é uma marca que foi se construindo ao longo de muitos e muitos anos. Então, certamente, quem vier fazer sua formação aqui, espero que no curso de ciências sociais, vai se beneficiar dessa marca também. A intenção nossa aqui na nossa Escola de Ciências Sociais é formar pessoas que sejam capazes de trazer uma contribuição no seu campo de atuação. E atuar de maneira inovadora significa você estar preparado tanto pra absorver o que já foi acumulado, como pra ter uma atitude criativa. Vir para escolher a FGV como lugar onde você vai fazer a sua formação, essa primeira formação universitária, que pode ser mais à frente complementada, com MBA, com mestrado, mas, assim, que você tenha uma graduação que vai te oferecer isso. E aqui, realmente, você vai ter, ao mesmo tempo, esse passado acumulado de conhecimento e a condição de ter acesso a tudo isso que é inovador. E aí, tchau!